Fala aí galera, beleza? Hoje vamos continuar aqui a nossa jogatina do Resident Evil 7, as DLCs dele, o Playstation VR. Vamos começar hoje a história, o fim da Zoe, o destino de Zoe, que a gente joga com o Joe Baker, que é o tio dela, então vamos ver aí o que vai acontecer. Mas antes de começarmos aí, já lembre-se aí de curtir o vídeo, assinar o canal, tocar no sininho aí para receber as notificações e vamos lá então. Então, estamos aí. Vamos colocar aqui a armadura, né? Vamos limpar a linha rápida. Vamos ao que interessa. E esse aqui diferente do anterior, né? Do Chris, eu não joguei ainda, eu vou jogar aqui tudo do zero com vocês. Então, vamos lá, né? Só dar uma ajeitada aqui. Distância. Para não embaçar, mas também não ficar ruim. Então, vamos lá. O normal, né? Começando o load aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Entra um pouquinho de luz aqui pela lateral, dá um reflexo no locus Aqui é o local lá, onde a gente deixou a azul ir para trás, considerando o final verdadeiro Isso, exatamente E assim a gente deixa lá para trás, considerando isso sendo o final verdadeiro Aí ela foi petrificada lá, calcificada Aumentar um pouco, não sei se eu estou aumentando Deixa eu ver O que é isso? Ele está brabo Ele reprisionou os dois? Aí ele pôs a roupa de soldado Listen to me We're here to help No, I don't believe you, boy Tell me What kind of help comes in a helicopter gunship? You don't know what you're talking about You don't get it You think I don't know Who you people are Those Monsters running around here Tell me Where did they come from? That's not what you think You don't understand I don't understand You see that girl back there? Look Back there where my brother's little girl My niece, you understand? Running around here Family Is a racist cause And you ain't going to kill my family I see that ain't something I can buy For fuck's sake She's infected She's dying And we're both going to fucking die If we don't get the fuck out of here right now She ain't dead yet, boy So I figure you better do something about it Before I feed you two little friends outside No, hey There's a cure You're lying to me I'm not lying I'm not lying We were on our way to get her treatment And you fucked that up when you jumped us They're probably still waiting for us right now Where? I took it to an old shack And not too far from here It's there I swear It's there I swear I swear Um, dois, você tá Bom que o negócio formou um vestido O Moffy formou um vestido Que legal É um negócio aqui no taço Vamos ler Diário de Joe Baker Como matar essas coisas? Corpos resistentes Cabeças não Só que elas Acerte Quantos socos rápidos você conseguir? Esquerda, direita Direita e jabs rápidos é o melhor É o melhor Direita, esquerda, direita e esquerda dá knockout Então esquerda, direita, direita E jabs rápidos É fácil esmagar a cabeça deles no chão com o pé Se abaixa, chega perto por trás Quando nós estiver olhando para acabar com eles rapidinho Tá Bom Esquerda, direita, esquerda, direita O que mais que eu falo lá? Esquerda, direita, jabs Direita, esquerda, direita, esquerda Tá Esquerda, esquerda, direita, esquerda Esquerda, direita, direita Jabs, jabs, jabs Beleza Isso é a cabeça de um deles, né? Vamos no documento aqui Nossa, mas muito ruim Cofer de maior nariz Aquele que vi hoje não era um crocodilo Estava checando as linhas Quando vi que tinha pegado um Aí eu puxei Em vez de crocodilo Era um sabe-se lá o que Coberto de lodo Com dentes e garras enormes Tentou me pegar Mas quebrei os dentes do desgraçado Antes que conseguisse Nunca pensei que veria com os próprios olhos É um maldito governo Fazendo experimentos secretos Nas pessoas e animais Não tenho dúvida Explica aqueles helicópteros Passando por aqui recentemente Então aqui teremos um jacaré Para brigar Vamos lá, né? Aqui temos um save O hidroquímico Um baú que não tem nada Vamos salvar aqui E aí começa o jogo Então vamos lá Fica apertando o nariz Dá uma coceira Mas vamos lá Vamos ver o que temos por aqui Olha a churrasqueira, né? Não tem nada Vamos treinar aqui Ah, tá aqui, ó Direito, esquerdo, direito, esquerdo Direito, esquerdo Direito, esquerdo, direito, esquerdo Direito, esquerdo, direito, esquerdo Direito, esquerdo, direito Beleza, entendi Banheiro aqui O carrozinho é no meio do mato mesmo, hein? O negócio aqui é sair na porrada Ó a larva Abrir o menu Depois apertar R1 para combinar Ah, entendi Larvas e fluidos Você combina com Life Beleza Beleza Tem um barulho aí Pega insetos, então Ah, rapaz, o trem aqui é na porrada mesmo Vou esconder aqui Agachado Será que eu consigo? Pegar por trás Voltar a falar Vamos ver a estapa Ah, tá aí, eu te premia Ah, tá aí Ah, tá aí Ah, tá aí Morreu o viado? Como é que eu estou de live? Não sei como é que eu estou de live Não tem como saber não? O trem aqui é na porrada, depois que ele cai eu posso ir lá e chutar, perder a cabeça viu? Olha os periquita aí em volta aí Efigie do boxeador, colete efigies para aumentar seu poder de ataques Certo, vamos combinar mais uma Vou ver mais um bichinho Isso não quebra não Esses peixes mortos aí Peixes mortos aqui Cura para infecção do tipo E O que? Não Não Isso aí vai levantar, não sei o que é isso O que é isso? O que é isso? Ah O que é isso? Ah O que é isso? Não 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 Esqu Cyólo Ai, oi, 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 oi Parei Eu sei se eu vi jacarei Tem que tirar o centro um pouquinho, né filha? Não, 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 não. Não era ruim, não era? Não seria suficiente. Ela precisa de uma dose full to heal completamente. Há mais em nosso base. Só um time-me, e eu vou levar você lá. Por favor, a base. Vamos lá, zé. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Que bicho é esse? Que ela se mostra o ponto! E aí? Tá rolando? Eu tô ae! Ae! Bora, zoe! Veja o que Deus quiser... Veja o que Deus quiser... Agora lembra Resident Evil 4 Boa Olha o bicho lá O bicho é aquele Tá doido Agora precisa saber onde é a base Isso é um navio lá pra nesta Um muro Tipo uma represa Simbora Simbora Ficou meio zoado na pele Vamos lá Oh, come on Not now, Gator Um trenzinho lá De boxe E aí, como é que eu vou passar? Vamos matar o jacaré no tapa também Ok, vamos lá Vou matar a Zé no tapa também? Salvar, né? Novos dados Sai do meu pé jacaré Foi uma boa localização Só que ela foi bem literal Alguma coisa aqui Nada aqui Também não Bora aqui nessa base Não vai adroncar Pode ser no pé Não precisa de ser agachado Na verdade é de pena Die, motherfucker Só chegar devagar É só um mosquito parado Que depois chega devagar Não se que tá assim Não dá Erra Vai ter o botão na hora errada Já dá pra pegar Eles não são tão inteligentes não Banheiro aqui Pra virar pra cá Tem que seguir lá O que eu tenho que pegar Eu tenho que pegar ele Como é que eu já vou aí? Deixa eu dar uma olhada Aqui nos esquemas E aí E aí E aí E aí E aí Pelo jeito Não vai ter jeito Eu vou ter que enfrentá-lo Parabéns Parabéns, cara Isso aí Tem que matar No arremesso Beleza Mirar pra cima Aproxime-se furtivamente Detrás de um malfato Que não tenha visto você Pressione R2 Para eliminá-lo Com um único ataque Lembre-se de usar coberturas Para se aproximar Juntei aqui no save point E aí E aí E aí Ah Ah Die motherfucker Die motherfucker Ah 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 Mas você está de brincadeira Ah 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 Como então matar ele É difícil mas tem Ah 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 Salvou em Ah Um Salvou em Salvou e tem um savepoint Vamos lá então As ordens a seguir devem entrar em vigor imediatamente O mutamissete está a solta no pântano e continuará se transformando ao encontrar novos organismos Não podemos permitir que o estoque de compostos medicinais seja exposto Se eles sofrerem mutação não terão mais utilidade Transfira toda a estação de sintetização anti-infecciosa para a barca Transfira toda a estação de sintetização Ah, que bicho chato Pântano Man é uma monstruosidade extremamente forte Lembre-se de proteger dos ataques e esperar a hora certa de contra-atacar Mire na cabeça para eliminá-lo de forma rápida O que é que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? Tem como tirar a lança dele, mas ele vai voltar, senão vai ser a única vez que eu vou topar com ele. Vai ser tipo o Nemesis da vida, vai ficar me atormentando. O que é isso? 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 Olha aqui ó Olha eu Não vou topar só um não Cai Cai Não vi esse jacaré aí não Pau do meu lado bicho Não pense que pode simplesmente se aproximar de um cocodilho e atacá-lo sem consequência Eles foram infectados por um moço e se tornaram a máquina de matar os magnários Então tenha cuidado, elimine-os com a lança ou faça de longe Certo 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 Não tem como passar, meu Deus. Não ia ter como passar, não ia dar de passar na fonte, eu tô do lado do barco, eu saí do outro lado daquele lugar lá, do save point, exatamente. Sai do outro lado do save point, beleza, vamos salvar, subir na barca, né? Vamos ver o que temos aqui embaixo. Dá pra ver lá onde a azul está. Bem encerrojando essa barca, né? Não pode ser usado como está. Beleza, já peguei. Vamos lá, por onde eu cheguei, né? Aqui é um save point. Primeiro socorro. Vamos salvar aqui, hein? Vamos salvar, sempre importante. Vamos salvar de lá e ver o que tem de lá, já vai passar do lado de lá, né? Da janela do capitão aí. Ah não, não sobe. Por ali mesmo. Não sobe. Vamos pra pancadaria. Aqui tem alguma coisa, ó. Sabia que tinha? Temos 5% a mais, né? 5%. Vamos arrebentando ali. Guardo de árvore. Sucato mais guardo de árvore. Criado ao prender um pedaço de metal a um guardo de árvore. Pode ser recuperado e usado novamente se não atingir o inimigo. Bomba de estacas. Bomba caseira e criada pelo Joy. Pressiona R2 para colocá-lo no chão. E aperte quadrado para detoná-la. Entendi. Então dá para criar umas armas aqui, hein? Beleza. Então dá para pegar uma bomba de árvore. Vamos. Vamos lá. 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 Morreu. Morreu. Não preciso de gastar a arma agora não. Pra dentro ali tem coisa, né? Vamos lá, né? Devagar. Devagar por trás pra realizar uma iluminação furtiva. Surto. Chegou aqui. Fechadinho até aqui. Quando ele virar pra lá eu vou. Vira. Tá, tá, desculpa pra me ver. Ah, meu Deus já. Isso é mais de boa. Tá, bicho. Tá lá vivo ainda o bicho. Beleza. Esse aqui, baixadinho, é o mais difícil. Balance. Não matei todo mundo aqui. Posso vasculhar com calma. Sucrata. Tiro de boxeador. Tiro de boxeador. Seis por cento. Depois eu vejo essas conquistas que eu consegui aqui. Que eu poderia entrar por trás aqui, né? Nessa sala. Nessa sala. Marlinha. Entraria por trás aqui, ó. Chegaria ali, né? Entendi. E aqui. Vamo lá. Vamo lá. Vê se não tem nada. Acho que não, né? Tinha que eu peguei. Peguei. Beleza. Vamo lá. 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 Tem mais um ainda por cima Tem mais um ainda por cima o 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 campeão o 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 se eu for reto eu posso ir embora na teoria o 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 poderia vir por ali também, eu já tenho 15% de aumento no meu pancadaria. Vou salvar aqui, já cabe para toda a banda aí. Dá para descer, mas acho que eu iria descer, vou no caso para subir né, acho que eu iria subir né. Nossa, creia. Não tem nada, né, aparentemente Onde é que vai compensar ele lá? Só se for atrás da caixa lá Não tem nada, né, aparentemente Aqui, aqui pode quebrar Pode falar que eu tô quase indo lá Só pra ver se tem alguma coisa Não tem nada, né, com toda certeza Mas ali tem muita coisa que me interessa Vamos ali Olha, depois eu tenho que dar a volta Olha isso Olha como o Carlos precisa Olha aí Let me go Tá bom. E esses baixinhos da trabalho. Vamos fazer isso ali. Vamos lá, né? Vamos fazer uma porrada aqui. O que aconteceu, meu Deus? Ah, tá com um pouco live, né? Provavelmente. Ah, mas eu tenho que fazer isso tudo de novo. Isso é foda. Ai, ai, ai. Tá acabando, meu Deus. Ah, mas eu tenho que fazer isso. Aqui são três, né? Vamos usar o branco fora. Eita mais, ferrou. Ah, mas que saco. Ah, mas eu tenho que fazer isso. 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 Você quer matar o coração, né, mano? Parece que, de repente, fazendo barro e do meu lado. Ah, mas eu tenho que fazer isso. 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 Agora eu tô com 10, 17, 17, 7% a mais. Ah, que saco! Não, não quero reduzir a dificuldade não. Ai, ai. Quero manter esses bichos logo. Não, vai pra lá, vai pra lá. Não se mete na plaga, vai pra lá. Vocês veem que tem participação especial em ele, né? Tô deitado ali. Vocês viram que temos participações especiais. Tchau. Tchau. Ah, mesmo defendendo tu ainda matou. Que bosta! Que bosta! Como é que eu tô de live, hein? Tem som, né? Tchau. 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 Ah Ah Que bosta Gente Tava fácil passar isso aqui O que que eu tô aprontando agora Passei isso aqui várias vezes O que que eu estou fazendo De errado agora Eu não estou fazendo sequências Estou dando mosaísmo Isso faz diferença Ah Que bosta Sai pra lá jacaré Pega do meu pé jacaré Hehehe Demora tanto né Se eu conseguir Morre Morre Aí ó Agora foi Tranquilo Imposto Não tem nada não né Mas Eu tô com a mazaca né Tá com a mazaca né Eu não era de campeão, não é não, não é mal. Eu não era de campeão, não é mal. Eu não era de campeão, não era de campeão, não era de campeão, não era de campeão. Eu quero só ser. Eu não me vi. Eu vou ficar aqui bem no cantinho esperando ele passar, porque passar pega. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Passa aí, vai. Passa. Passa aí. E aí, agora foi tranquilo. Eduquinha, como fazer mais um Life, né? Mais um, sempre importante. Life é muito importante. Não sei como é que eu tô de Life. Não tem nada, né? Ali tem mais duas garrinhas e LCS. Isso é alguma faculdade, será? Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Não sei se eu tô pegada, né? Tá ali atrás. Agora... Não sei se eu já remis. Não sei se vocês querem, né? Vocês acham que eu não tô de ano 6. Não sei se eu tenho mais. Tem gente boxeado, né? Tem gente boxeado, né? É, mas esse lugar não chega nunca para salvar. Então a gente paga o bicho lá, né? Não tem nada aqui não. É só um casinha aí, deve ser um save point, não é possível. Mais um feed. Vamos aqui no último aqui, né? Já estou com 21% já de força. Vamos lá. Rapaz... É engraçado que aparece um monte de larva, mas não tem como eu fazer estudo de life. Eu já tenho... Quantas larvas? Tem seis bichos já, ó. Só um cemitério? Eita, nossa... Simitério... Não. Um lugar pra ele é um cemitério. Simitério... O que é isso? É cheio de boxeador. Gente, eu até aprendi a fazer nada. Tem que rumar para um rumo aqui. Bomba de estacas. Vou sair correndo. Basicamente é isso que eu tenho que fazer. Eu vou deixar ela mais rumo. Eu vou passar correndo aqui em volta. Vou deixar ela aqui. Vou deixar ela ali. E vazar loucamente. Peguei o trem. Peguei o trem. Peguei o trem. E vou ter que passar. Peguei o trem. Peguei o trem. O que que eu vou fazer? Vou ter que jogar a onça na cabeça deles. Quantas onças eu tô? 3? Pera. Beleza, 5. O que é que eu vou fazer? Eu vou te dar uma olhada. Ah, que bosta Não, mudar de nível o quê? É bom que não precisa de eu explodir a bomba Eu já vi que se ele chegar nela, ela explode sozinha Eu já vi que se ele chegar nela De campeão Bom, mais uns por cento Ah, que bosta Ah, não explodiu Por que que essa bosta não explodiu? Bora lá Vamos de novo Isso aqui é armar toda a armadilha novamente Ah, bosta Pode ter explodido não É até difícil sem ela Com ela Sem ela vai ser muito pior Ah, não foi o filho de campeão agora não Ah, não Ah Ah Sacral agulha Se inscreva no canal. O que é isso? Que bosta, pensei que dava, não dava não, perdi muito life aqui agora, ai ai Tudo de life em todas as lanças que eu tinha, pelo menos acertei elas nisso, essas vezes eu não errei não, mas ainda vou ter que enfrentar o monstro do pântano lá, deve ser agora que tudo indica. É tarde? 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 O Jack não morreu? É tarde? É tarde? É tarde? É tarde? O que você está fazendo? O que eu vi dentro? O que você está fazendo com mim? O que você está fazendo com mim? O que você está fazendo com minha mãe? O que você está fazendo com as coisas? Eu estou fazendo com a geração, né? Olha os caixões, hein? Coupa da Umbrella, vê aí! Coupa da Umbrella, vê aí, 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 vê aí! Vamos lá, acabar com isso então, vamos lá! Só não tem a Life, né? Não tem a Life... Vou embora, soltar é doido! Só falta sempre falar que tem que acabar com todos os inimigos, obrigatoriamente! Dá pra ter um socorro interessante! Tchau! O que é isso? Eu tenho que fazer um copo, não é? Eu tenho que fazer um copo. Agora? Você não estava nervoso? Agora ficou bom o negócio, hein? Agora eu mato todo mundo que vier aqui. Vamos! Vai vir mais alguém aí? Agora eu mato até os jacaré com um soco desse aqui. Como é que você é obrigado a ir lá, não? Não tem jeito de não ir lá. Old Jack down for good. Sempre é importante ter lá. É que eu estou na casa do Jack já. Ele é um lugar que tem um save point. Eu lembro disso aqui. Dessa localização. O que a minha casoe fez lá, né? Dá para você ver lá no... Filhas, né? Você vê que foi ela que fez na quarta série. Ficava lá em cima da casa, lá na sala aliás. Sala de jantar lá. Vamos enfrentá-lo então, Jack. Vamos lá em cima da gente. Vamos lá em cima da gente. Vamos, velho. Olha lá. Marguerite lá. Ficava enchendo o saco aqui nesse pedaço. Vai ficar sempre carregado, né? Vai ficar sempre carregado. Vai ficar sempre carregado, né? Salgaram esses trem Get out of my way! I said get out of my way! I'm going to get out of my way! Is it going to explode or is it going to explode? I'm going to get out of my way! Do you want to get out of my way? I don't know. Tem, tinha um refígio de campeão ali. Terminado. Vamos lá. Guarda morta. A gente vai sair lá na frente do trailer, onde a Mia estava ficando. Olha, fizeram uma base aqui. Sem ponte. Jesus, what happened here? Todo mundo morreu, né, pelo jeito. Finalmente, terminamos a análise das amostras dos tecidos que acreditamos serem de Jack Baker. As células exibem uma resistência extraordinária a danos físicos e químicos. Há danos físicos e químicos. O mutamiceto serie E secreta um enzima do tipo telomerase através da parede celular, causando ativação anormal da rota RK para alcançar divisão celular forçada, regenerando rapidamente o tecido danificado. Porém, as repetidas divisões celulares causam o colapso da estrutura intracelular, levando ao efeito de lodo, que observamos nas amostras de tecido coletados. Nossa hipótese atribui isso às células alcançando o limite de Hay-Flick. Observação. As amostras dos outros membros da família, a esposa de Margaret, o filho do Lucas e a filha de Zoe, não exibem as mesmas propriedades extremamente regenerativas. Os sintomas podem variar de paciente para paciente. São necessários mais estudos. Nome do produto, AMG78, desenvolvido para auxiliar no transporte de equipamento pesado e suprimentos. Quando equipados, os impulsos nervosos do usuário são detectados e sincronizados com um atuador, permitindo que a potência máxima exceda 50 cavalos. Amortecedores de primeira reduzem a zero recuo no sentido pelo usuário. Especificações técnicas, potência máxima 78 AP a 6000 RPM, torque máximo 155 Nm a 4500 RPM, peso da unidade 4,5. É o que eu estou aqui, né? Estou falando do trem que eu estou aqui. Tá bom, vamos salvar aqui e lá enfrentar o Jack Baker. Onde é que ele falou que veio tudo para cá? Olha lá. Olha lá também. O que eu não vou precisar, né? Eu não vou precisar de nada aqui. Os bichinhos lá eu preciso para me dar força. Vamos lá matar o Jack. Pela última vez eu espero. Bora lá. Estampar tudo aqui na sala? Muito louco. Olha só o que está aí. A que ele está se afirmando? Vamos lá. Vamos lá. Tchau! Arraga. 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 Eu usei sem querer ali um esquema. Combate. A regeneração do Jack faz com que ele ignore ferimentos menores. É preciso causar uma quantia de dano insuportável. Carregue a M78 ao máximo. Esquive dos ataques de longa distância para os Sims para atacá-lo. Então sempre tem que carregar ela ao máximo. Entendi. Tem que estar sempre ao máximo. Esquive-se. 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 Tchau, tchau. Ah, que merda. Não tem como defender e atacar ao mesmo tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, que merda. Tem que sair correndo, né, quando ele vira do que jeito, ele que labra as patinhas. Agora deu pra acertar alguns, pelo menos. De qualquer maneira eu tenho que ficar defendendo. Três lives. Espera aí o cansar e acertar quando ele tá cansado. Vamos lá. Toa. Soa, doğa, wake up, wake up. Porra, porra, porra. Porra, 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 porra. 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 Porra, porra, porra. 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 Porra, 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 porra. Agora vai, hein? Agora vai, papai. Agora deu, hein? Que possível. Tem um outro live aqui, será? Vamos ver aqui, é artinho. Olha só. Vamos lá, zoe. Vai, vai lá, assina nela aí. Agora eu tô dando uma e meia, né? Porque tinha quase meia naquela hora, eu tô dando uma inteira. É, eu só... Vai, 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 vai. Don't move! Get your hands up! Get down! Oh, crazy. Weapons down! It's alright. You must be Zoe Baker. Who do you know what I was asking? Chris Redfield. Been looking all over for you. We're here to help. Só que ela ficou assim, no fim das contas, então... Só o cabelo, só o cabelo ficou branco. Não teve jeito, não. Ela sobreviveu. Eu te amo. Especialmente o seu dia. Eu não sabia o seu final de dia. Quando eu encontrei ela, ele era um garoto difícil. É claro, eu não. Eu não posso falar com você. Zoe! Zoe, você está lá? É você. Eu não acredito que você... Eu não consegui fazer isso. Ita? É o Ita, né? É. É isso aí, né? É um pouco mais difícil essa do que a do Chris, né? Você tem muito... Você tem que sair na porrada com os bichos é tensa. Deixa eu acabar aí. Vamos ver se não tem mais nada, né? Normal. 21 vezes eu morri. Salvei 14. 630 soco, 10 eliminação furtiva, 14 de cura, 12 efígens, 3 de campeão. Desafios extremos. Desafios extremos. Lâmina espiritual. O desafio é ativado quando você atravessa o ponto início em uma dificuldade que já tenha vencido no desfecho de Zoe. Mais sobre o desafio estatísticas no menu de pausa. Dificuldade de Zoe must die. Será adicionada a seleção de dificuldade no desfecho de Zoe. A arma será adicionada a caixa de itens. Ah, então você já começa com ela. E agora você começa com o escopeta. Olha só. Entendeu? Deixa eu só pegar aqui pra ver o que que vira aqui. Fazer igual eu fiz na do Cris lá. Só pra ver o que que é cada coisa. Lâmina espiritual. Será que você pega uma... Uma katana no final? Se você conseguir zerar. Só quero ver aqui como é que é. Se eu vou pegar a outra e eu fico com a direita e com a esquerda. E era massa, né? Tuf, tuf, tuf. Mas pra carregar as duas era mais massa ainda. Vamos ver. Escopeta MG. Tempo do desafio extremo diminui muito mais rápido com o item da linha MG. Olha só. Temos um escopeta e um MG. Ah não. Só dá pra pôr uma. Tchau. Tchau. Desenvolvido! Dois tiros ainda bem! É isso aí! Saí aqui, né? Valeu demais aí! Deixa eu voltar aqui! Então é isso aí, galera! Valeu demais aí! Obrigado aí pela companhia! Lembre-se aí de curtir o vídeo aí! E quem não é assinante e acompanhou até aqui, muito obrigado! E assine o canal aí se você tiver gostado! E toque no sininho aí para receber as notificações de vídeos novos nossos aí! Beleza, galera? Valeu demais! Obrigado! Na próxima a gente continua as duas últimas DLCs! Ainda faltam duas DLCs, né? Então... Próximo... Let's Play nosso! A gente vai terminar essas outras duas aí, beleza? Valeu demais! Obrigado! Até mais e... Fui! E aí Tchau! 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 Obrigado.